Também na manhã desta segunda-feira, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e quebra dos dados referentes ao desaparecimento de Bruna da Silva. O desaparecimento foi registrado na região do bairro Santa Rita, em Governador Valadares. O cumprimento dos mandados também foi realizado na mesma localidade. Segundo a Polícia Civil, as diligências continuam em aberto. Foram apreendidos dois automóveis, uma pistola, três carregadores, 73 munições, dois cartuchos, dois celulares, três notebooks e três passaportes.